Olha, em meio ao período de pandemia, algumas empresas fechadas, lojas fechadas e o dia dos namorados está chegando. Mas algumas pessoas estão aproveitando esse momento para ganhar o extra. Olha, por exemplo, a gente está vendo aqui algumas cestas já montadas, já só no ponto da pessoa chegar, comprar e já levar o seu presente para amanhã presentear a pessoa amada. E aqui ao meu lado, essa jovem aqui que é uma das proprietárias dessa venda. Qual o seu nome? A Yara. A Yara, esse momento de pandemia, mesmo com a dificuldade, é uma maneira de ganhar um extra, não é mesmo? Sim, a gente procura, né? Está sempre procurando ganhar um extra, que a gente tem família, né? Então a gente procura esse meio aqui. Está dando para tirar? Sim, pouco, mas o dia mesmo do pico para a venda é hoje e amanhã, né? Que amanhã que é o grande dia. Expectativa para as vendas? Boas, boas. A gente tem encomenda, tem clientes e a gente já tem a tradição de todos os anos estar vendendo, né? Então a gente está numa expectativa boa de venda. Olha, está aí então. Vamos conversar aqui mais com essa senhora aqui também, que ela já trabalha há vários tempos aqui. Qual o seu nome? Francisca. Francisca, há quanto tempo você trabalha nesse ramo? Nesse ramo aqui nós já trabalhamos um pouco de tempo, né? Porque é só um eixo que nós temos. Eu e minha colega, no momento ela não está, ela saiu. Mas faz tempo que nós trabalhamos aqui na praça, tem uns 20 anos já. Então mesmo com esse período de pandemia, com essa dificuldade... Sempre nós estamos aqui. É só no prédio festivo. É no caso Páscoa, dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, nós sempre estamos por aqui. Então vamos aproveitar, vamos vender. Já que a gente está aqui fazendo essa matéria, nós estamos aqui no centro de Pedreiras, próximo aqui ao castelo. Vocês estão aqui em que horário? Das 7 da manhã até 8 horas da noite nós estamos por aqui. Alguém que queira comprar um presente especial para seu namorado ou a namorada, é só vir aqui nesse horário? Só vir, nós temos sexta de café da manhã, sexta da noite, sexta das 5. Nós temos várias opções. Se trata de sextas, vocês são especialistas? Somos especialistas. Eu e minha amiga Ednal, e agora temos essa companheira que começou hoje aqui, né? Seja bem-vinda. E nós estamos aqui na praça, sempre atendendo nossa clientela. E quando a gente não vem, as pessoas ligam para a gente. Nós estamos no WhatsApp, nos nossos domicílios, sempre nos procuram. para fazer esses, os seus pedidos, né? Para o dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, Páscoas. Nós já estamos bastante conhecidos na região. Então tá aí, gente. Você que está assistindo o programa na Mira da TV, você já sabe. Está querendo presentear alguém especial? Presente especial, espero por você aqui. E aí E aí E aí Obrigado.